Olá alunos, vamos resolver aqui algumas questões agora de transferência de calor. Primeira questão bem direta aí, o que é condutividade térmica? Condutividade térmica é uma propriedade relacionada à capacidade de conduzir calor por um material, por condução. A gente sabe que metais são ótimos condutores e isolantes térmicos como o EPS, o isopor ou poliuretano são péssimos condutores e por isso são usados como isolantes na refrigeração. Então, condutividade térmica a gente representa pela letra K e a unidade a gente tem usado watts por metro grau Celsius como unidade aí e o K de condutividade térmica, ok? Bom, a segunda questão é quais são os modos de transferência de calor entre os corpos. Um calor só pode transitar entre um corpo e outro por três formas, condução, por convecção ou por radiação. A condução vai exigir o contato direto entre um corpo e outro. Então, tem o corpo A e o B, a condução vai passar para ele aqui, por vibração molecular. Enquanto que a convecção, o que acontece, o calor é transportado às vezes por correntes. Você vai lá e ferver o leite, por exemplo, dá calor aqui, o que acontece, você cria correntes de convecção. São correntes de circulação interna do fluido e com isso você transporta o calor de um lugar para outro dentro do fluido. Isso pode acontecer no ar também, no ambiente. Eu jogo um ar frio e esse ar frio vai descer e vai gerar correntes de convecção interna também. E radiação que não depende de nenhum meio físico, como a radiação elétrica. E radiação que não depende de nenhum meio físico, como a radiação elétrica. E radiação elétrica. E radiação elétrica. E radiação elétrica. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto